E aí, tudo bem com vocês? Como foi a noite de São João ontem? Deu pra aproveitar, né? Deu pra dançar aquele forrozinho em casa? É, e por falar em forrozinho, que saudade de dançar um forró, que saudade de um ralo bruxo. Mas esse ano, a gente tem que segurar um pouquinho, não é? E falando em dança, como não lembrar dos grandes festejos que acontecem aqui no Nordeste? Campina Grande, Caruaru e o Alto do Moura. Quem nunca passou lá no domingo à tarde pra dançar um forrozinho? Quem não foi, precisa ir. Tá perdendo, viu? E por falar em dança também, como não lembrar da abertura das festas lindas da Escola Santa Rita de Cássia? Onde as professoras abrilhantavam a apresentação com uma linda dança. Saudade, não é? E pra matar um pouquinho essa saudade, vamos chamar elas pra participar aqui também? É com vocês, meninas! Bora dançar, moça! É bom demais! Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, mas quem tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai, pois é? Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, mas quem tá dentro não sai, que jeito nenhum, hein? Vou me perder, me afogar no teu amor, vou disputar, me lambuzar nesse calor. Te agarrar pra desmontar minha paixão, aproveitar o gosto dessa animação. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha quem tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai, Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai Ô, seja uma reta de bom! Vai Michel, arrocha o nó Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Parecia até um frevo, naquele cai ou não cai Parecia até um frevo, naquele vai ou não vai Parecia até um frevo, naquele cai ou não vai Parecia até um frevo, naquele vai ou não vai Vem cá, moça, moça, tu dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem cá, coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Eita balançar, né irmão? Sensacional, papai! É isso aí, meu irmão! São João do Nordeste é desse jeito Porque eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode luz na boate com o sacou Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode luz na boate com o sacou Parecia até um frevo naquele vai ou não vai Parecia até um frevo naquele cai ou não cai Parecia até um frevo naquele cai ou não cai Parecia até um frevo naquele vai ou não vai Vem cá, coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem cá, coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Obrigado, meu irmãozinho, Michel Teló Grande lua, estinizado, sensacional, papai! Isso é São João, papai! Ô, seu foneiro, é bom! Olha seu foneiro! Hey! Hey! Yeah! Hey! Obrigado.